e aí galera beleza beleza chamando a pegada do meuzinho que é bom de verdade galera hoje eu vou comer ó a jantinha vai ser um vatapazinho ó a a menina tem uma sopa aí né do vídeo anterior que eu postei aí que ela tá fazendo tratamento de iniciar né aí ela postou de novo aí tô fazendo vatapar ou já diga pois eu quero não pode tratar para mim aí para ajudar beleza aí eu comprei lá trouxe eu tô aqui na e na manobra é bom de verdade e aí eu tinha passado a carninha de frangarito e aí eu vou e o nome E aí E aí e tem um colega meu que a gente até jogava futebol junto o cara um forte da coxa um forte aí eu não sabia que tava doente não e quando foi ontem aí o menino que tava doente tava com câncer do intestino e aí tá bem debilitado mesmo tá coitado tá só o colega tava a irmã dele mora em São Paulo tava fazendo a campanha de uma doação para recadar um dinheiro para levar ele para fazer o tratamento lá só que quando foi para ele ir aí deu reação aí ficou pior a situação dele aí não conseguiu levar a situação complicada é uma fim né tá no meu Instagram aí eu tô pequeno Instagram aí eu divulguei as pessoas tocar no coração que quiser ajudar né é difícil eu não gosto de ver não é muito muito sofrido e principalmente uma pessoa que você né conhece pessoalmente conviveu jogar bola junto brinca quando eu bebia cachaça não bebia cachaça junto também bebia gente pôde uma moleque e ver na situação a situação dessa é triste e nós e quanto mais talvez essas essas coisas aí que você eu sei que nós não somos ninguém nós não somos nada não é besteira e se orgulhar de outras pessoas crescer mais é bobagem sair é mas tem ainda tem e é e é e é e precisar as pessoas mas eu não digo é gente você desculpa aí eu tá sem camisa é que aqui o calor tá terrível e aqui tá quente a maioria é mas não tem problema não não dá nada hoje é hoje é o dia das crianças né de nossa senhora Aparecida Jesus disse fazer o bem sem olhar quem é isso beleza pode ser abraço cheio do coração e todo e aí